Tá tudo 100% Aí 100% Prazer ter você conosco aí amigo Muito obrigado aí pela sua participação Pela sua oportunidade aí viu Pô obrigado aí cara Pô pelo convite aí Foi uma satisfação ter conhecido vocês aí Dalvan, Rodrigo aí lá em Juiz de Fora no jogo Beneficente Lá do Atice, nosso amigo E vamos bater um papo aí Pra Enquanto isso eu vou pedir Que a gente tá no estúdio Está no estúdio hoje na TV E a gente vem pra cá pra poder Recepcionar a sua pessoa Porque não é todo dia que a gente fala com o maior artilhão Que acontece claro da seleção De futebol de areia E saber com você rapaz Por que o Sassarico Eu já imagino por que Mas fala pra gente, fala pra você Por que ele é nem Sassarico cara Pô Sassarico Eu na verdade Na verdade meu Meu nome Porque eu jogava no Fluminense Eu comecei a jogar futebol de campo no Fluminense E lá Lá os caras me chamavam de Carlinhos Sassarico Lá que foi criado o Sassarico Entendeu? Aí Porque Porque Tá meio Ia pra dentro Driblava Era muito driblador Aí os caras me botaram com o Nenê Sassarico Foi lá Deu pra ver que ele Deu pra ver que ele foi lá Deu pra ver que né Rodrigo Os caras Os caras ficam impressionados com o homem aí no dia do jogo solidário Como que esse homem pedalou rapaz Isso que ele falou que ele tava mais ou menos Você veio falando Mais ou menos O Benjia também tá na live com a gente aqui O Jesus Coach também já entrou Claudinei O pessoal falou que O Júlio falou que A sua barba tá legal Essa barba aqui tá legal né Nenê Eu não chego não Deixa eu ver Tá legal Tá legal Tá legal Dá pra pôr moral em casa Dá pra pôr moral em casa O Facebook tá com a gente aqui Tá Nenê Nós estamos no Facebook Tô acompanhando lá na tela aqui O Facebook é a CNW TV ao vivo Com a nossa resenha E você falava aí um pouco cara Sobre o futebol Então você teve esse contato mesmo com Com o futebol de campo né E depois você migrou aí pro futebol de areia Até quanto tempo você participou Você jogou ali no futebol de campo E como que foi a decisão de partir pra areia Foi através do convite de alguém Ou você já se via interessado em estar participando ali mesmo Como que foi? Pô na grande verdade eu já Eu sempre tive sempre O meu sonho sempre foi jogar futebol de campo Sempre corri atrás dele de moleque Que meu pai sempre me levava nos clubes Fazer teste E eu fui aprovado no Fluminense E lá eu fiquei Um Dois, três Dois anos que eu fiquei no máximo Dois Aí eu fui emprestado pra alguns clubes De futebol Fui profissional Poxa Acho que eu fui profissional Joguei em Minas Joguei No Atlético de Três Corações Joguei Depois joguei no Marcílio Dias No Figueirense Depois eu fui contratado pelo Lille da França Só que na grande verdade Eu não É A gente mora aqui no Leme E a gente pudesse A gente está de frente pra praia Né cara Os primeiros pontapés Que eu dei Realmente foi na praia Pra praia não tem É É Um espaço que a gente tem Todo mundo joga Joga ali na praia Mas o sonho da galera mesmo Da criança É jogar futebol de campo É porque não tem Não tem essa Esse espaço Né cara Aí Poxa A gente É Escolhe Escolhe jogar ali Mas só que na minha Eu sempre joguei Tive todas as oportunidades no campo Né cara Joguei na França Poxa Joguei profissionalmente No Figueirense No Marcílio Dias Só que eu sou muito Eu sou muito sincero E muito verdadeiro Eu só não fiquei no campo Porque na verdade Eu não tive cabeça Porque Era pra me ter ficado Eu não tive cabeça Aí eu fui jogar na praia É É É Aquela coisa de praia Rio de Janeiro Aí eu larguei As coisas E as coisas foram acontecendo Mas não Não sou frustrado com nada Só quero mandar um abraço Aqui pro Meu vereador Felipe Mechel Tá fazendo um Um grande trabalho Aqui no Rio de Janeiro E É um cara que a gente Se Deus quiser Vai ser o prefeito Do Rio de Janeiro Valeu Felipe Mechel Meu parceiro Irmão Tamo juntão Mandar um abraço Acabar isso aí A gente vai sentar Vai ter aquele almoço Pra gente bater um papo Obrigado pela moral sempre Eu tava pesquisando Eu tava pesquisando Japonês E era um projeto Tanto no campo Como na areia Eu fiquei lá Um ano e pouco Um ano e meio Inclusive Um jogador Que hoje é Uzu Na seleção japonesa De futebol de areia Foi eu que coloquei ele lá Eu que levei ele Eu que Eu que dei O pontapé dele inicial E hoje Hoje ele tá lá Hoje ele se naturalizou Hoje é um dos caras Que é o O cabeça lá Da seleção japonesa E lá Foi uma 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 coisa boa Que eu levei Eu levei Ele Levei um preparador físico E só que era Era um Um projeto Que eles queriam fazer Era com futebol de campo Só que o futebol de campo Não deu certo Inclusive o camarada Que me levou Levou Os Vinte Vinte cabeças Tudo de São Paulo O cara era de São Paulo Pô achei até assim Caraca Como é que o cara faz Vinte Pô Vinte cabeças Brasileiro Levar pra fazer um time De futebol Lá no No Japão Cara Pô aí Lá não deu O de campo Não deu muito certo A gente caminhou pra praia Aí dali na praia Foi uma coisa assim Onde que Teve um time de futebol Que é o Rex Rex Futebol Clube Futebol Praia Que é de lá até hoje E cresceu E lá no Japão As coisas são boas Porque Eles têm uma estrutura boa Pra mim foi uma experiência boa Porque foi um dos lugares Que eu morei E o Lugar Pô Pra Pra você Conhecer País educado Pô Todo mundo Japonesse São uma coisa assim De outro mundo E eu morei num lugar Onde que Era sensacional Que era O Kinal Né cara Uma ilha Era três horas De Tóquio Lá foi uma experiência boa E eu era treinador E jogador Era treinador E jogador Então eu treinava Eu treinava e jogava Cruzava e cabeceava Pô É Praticamente Pessoal Aqui parece que o Renan Futebol Ele comentou aí Um abraço aí pro amigo Um dos melhores Do mundo O melhor do mundo A imagem Da atualidade Jogando muito contra Mandar um abraço Também pro 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 Cazé Que jogou comigo Também há muito tempo Campo também Professor Marcelo Mendes Treinador Fera Valeu Só tem Fera Renan Pelé do futebol Também Tem uma galera boa Mas Vamos que vamos É Também tem aqui Entrou o nosso Deil Rapaz O melhor do Brasil O melhor massagista Que o Palmeiras Feminino tem Nosso grande Deil Tá na live Tá acompanhando Também a nossa Resenha Aí ó Tá falando aqui Só e tomate Recada Sapatada Esse é fera O pessoal Tá chegando Chegando junto Aí Aí Neymar Neymar Meu parceiro Campeão do mundo Também Neymar Futsal Esse aí é craque Jogou na época Do Bradesco Só tem cara fera Aqui Só a gente 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 Tomate É o parceiro Que amanhã Eu vou estar E essa transição Você falou Qual foi o ano Mesmo que você Decidiu Parar Com o futebol De campo Não Na grande verdade Eu não parei Com o futebol De campo É Eu 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 Tinha certa Assim Como dizer Assim Eu tinha Era coragem Cara Porque Eu sempre Eu sempre tive Meu sonho Sempre foi jogar campo Eu Nas minhas idas E vindas Eu ia e voltava Mas é porque Na grande verdade Pô Eu não tive cabeça Eu sempre Sou um cara Muito Sincero Ah Neném Não se adaptou Eu não me adaptei Não Eu me adaptei Sim Certamente Se eu tivesse Levado a sério Poxa Com certeza Eu Eu não sei Se eu seria Um neném Que é um Futebol De praia Mas Entre ali Um jogador Entre De médio Para cima Eu seria Com certeza Até porque Eu fiz Bons Bons jogos Em uma Cílio Dias Eu tinha Um futuro Brilhante Tanto que Eu joguei No time Do Zico CFZ Como campeões Entendeu Mas É Como Eu estou te falando Aí as coisas Foram pro lado Da praia Foi pro lado Da praia Televisão Globo aqui Aí tu já Se empolga Aí Pô Entendeu Aí eu saí Um pouco Do foco Fiquei no campo Fiquei na areia Neném Qual é mais difícil Futebol de campo Ou futebol de areia Cara Eu acho que Na verdade O mais difícil É o futebol de areia Eu acho que O mais fácil É o futebol de campo Porque Pô O futebol de campo É retinho Pô Você É É É mais fácil Você Só Não é questão Nem de se adaptar Na verdade Eu já tinha É porque Eu fiz um nome Tanto na areia Porque se eu jogasse No campo Poxa Eu bato Bato na tecla A gente sai daqui Do morro Da favela Então a gente Tem areia aqui Como tem aqui As favelas que tem aqui Chapéu Mangueira Babilônia Aí vai levando Tabajara Pavão Pavãozinho Galo E vai levando Até São Conrado E o que acontece Pô Tem areia ali Não tem um campo Tem os campos A gente jogava no calçadão Jogava no gorro Mas o garoto Quer ir pro campo Às vezes Falta oportunidade Por isso que eu Sempre vou falar Se eu fizer Uma escolinha Um projeto Que a gente tem Na cabeça Eu não quero fazer Uma escolinha Por fazer A escolinha Eu quero Eu tenho meus contatos De levar aquele garoto De Pô De Cinco De dez anos Doze anos Ou menos Que eu Ver alguma coisa Naquele garoto E poder Levar ele pro campo Porque É pra dar uma chance Pro garoto lá no campo Entendeu Porque É um desperdício Não tem outra alternativa É falta de opção É falta de opção Tem os que querem jogar A leia Entendeu Até porque O campo te dá mais visibilidade Te dá dinheiro Te dá fama Entendeu E outras coisas mais Eu falo Falo com o pessoal O seguinte Que Como eu falei Pra você Aqui no dia Que a gente se conheceu Rapaz As vezes Era o único dia Que eu tinha Rapaz Ele ia ter um pouquinho Mais tarde Descansando Que era domingão Aí fazia questão De acordar cedo Porque rapaz Era um absurdo Aquela seleção Que vocês ali Absurdo Você Júnior Capacete Júnior Negão Tinha um goleiro Também Que veio do camado O Paulo Sérgio Não é? Paulo Sérgio Paulo Sérgio Então cara Era impressionante O que vocês faziam Ali Como que era Assim No pré-jogo De vocês Aquela sintonia Sabia que Viu um adversário Ou outro Mais descamado Como que era Pô Cara O pré-jogo Nosso Cara Era uma coisa Assim É Fora de série Né cara Hoje mesmo Eu fiz um vídeo Também Com um amigo Que Tá fazendo Uma Uma Confraternização Vamos dizer assim Uma homenagem Aos 25 anos Do primeiro título Que nós ganhamos Em 95 Da primeira Copa do Mundo Que teve em 95 Aqui em Copacabana Aí Eu Júnior Zico Edinho Claudio Adão Júnior Negão Renan Então O que acontece Eu Fui o cara Mais novo Daquela seleção Né cara Com 19 anos No meio dos caras Que Eu vi E onde eu aprendi É gostar dos caras Na Copa de 82 Que eu Tirei aquilo ali Pô Falei a Copa de 82 Apaixonou Muitos Muitos Muitas Muitas pessoas Porque Não ganhamos Mas o futebol Era Pô Era de primeira linha Né cara Entendeu E a seleção Teve uma seleção De futebol De praia Que depois Pô É A gente Quem se juntou ali Foi eu É Da areia Eu Jorginho É Eu e o Jorginho Que entramos junto Negão Renan Magal E depois Que veio o Juninho Ali Por exemplo Pô Com aqueles caras ali Pô A seleção Realmente Era uma seleção Mágica Porque ali Só tinha Vamos dizer assim Na verdade Era Tinha Cinco Se vou Ver Um cara Do campo Que conclui Nessa situação Mas Nós completávamos Os caras Porque A gente Era diferenciado Entendeu Até porque Se a gente não fosse A gente não estava Com os caras Entendeu Então Isso ali Foi uma coisa Que realmente A gente levou Muita alegria Pra muita Muita gente Sem a gente Saber também disso Até eu mesmo Às vezes eu vou Em vários lugares Aí E sou E sou Abraçado Sou Pô É Cheio de pessoas Que falam Daquela época Com uma felicidade Que Pô Na verdade Eu fico pensando Será que eu joguei Isso tudo mesmo Mas Fazer com alegria Né cara Fazer com alegria E naquela hora Era profissional A gente treinava 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 Já Já Com uma Uma estrutura Boa Entendeu Você voava Né Ontem você postou Um vídeo Lá Com o Júnior Né Eu ri demais Rapaz Foi só Mandando a caneta E perdeu O teu caminho De casa Não cara Porque o Júnior Legão A gente sempre Eu sempre fui o cara Brincalhão Da seleção Sempre Eu sempre fui Um cara divertido Nas viagens E tudo Isso era com todo mundo Até com os cascudos mesmo Porque Pô Eu Passei a ter um respeito A gente tem que fazer Tem que ser profissional E tem que passar A ter um respeito Da galera Igual o seu trabalho Você tem que ser bom Para ter o respeito De todo mundo Aí Então eu Tinha esse Pacete Esse respeito Essa moral Para a rapaziada Entendeu E o Legão Ele sempre me sacaneava Tipo Porra No estrela Tanto no estrela Porra Ele me dá Mais porrada E tal Mas também E eu sempre zoando Ele sempre me zoava Ele fala Para uma rapaziada Que o único Que me marcou No futebol de areia Foi ele Que ele sempre me marcou Que ele Foi o único Que me parou Nisso Aí eu Sacanava E eu falei Pô Beleza Ele sempre foi Um grande marcador Realmente Um cara chato Lutador Obregador Dava a porrada mesmo E porra Eu fugia do pau Ei Num jogo lá atrás No Rio São Paulo Que o jogo No Rio São Paulo Era pegado Eu te dando uma caneta Eu vou colocar E vou marcar Todos aqueles Caras que você fala Aí ele Porra Ele não assume Aí ele falou Eu joguei a bola Para o lado Eu falei Beleza Beleza Tranquilo Mas aí vocês podem Vocês podem dizer Se foi caneta ou não Porra Vamos falar para ele aqui O Edgão Se você irá assistir a live Depois Eu já vou te falar Uma coisa Foi muito caneta Caneta de verdade Perdeu o rumo de casa Eu tenho até um recado Aqui Oi Não Naquela época ali Naquela época ali Porra A gente Pô Cara Jogava Porra Para Tanto Sério Com Objetividade Mas Era Fazia coisas Que Você nem imaginava Pô Ali vai fazer Na areia Pô O Benjamin Dando elástico Por cima O Jorginho Dando umas bicicletas Pô Quando você vê Ele Ele Tem um recado ali Me ajuda A dar uma olhadinha Aqui Põe mais para cima Ali por favor Porque se eu mexer Eu tenho o dedo nervoso Mandar um abraço Aqui para o técnico Filipe Suriano Participando Conosco O Arlen O Vale O Marcos Abraço Isso aí Falou que o Júnior Pereira Oficial Pode parar aí Ele falou Neném É É Até hoje Ninguém pega Ele O Júnior Pereira Oficial Falou que até hoje Você é bravo Neném Obrigado Júnior Pereira Obrigado aí Pela Pela moral Aí Cara Mas eu já estou velho Hoje O joelho já não aguenta mais Agora é só no Master Acima de 46 Você está com Quantos anos Também? Estou 47 Rapaz Eu vi uma Os recados Para o pessoal Para ir subindo Para a gente Acompanhando Muito obrigado Meu dedo é muito nervoso E Viu Uma matéria especial Sua aí Cara Uma parceria Também Que você tem Com o Romário Que é algo Absurdo Vejo que Vocês eram Entrosados Também Tanto dentro Ali Das quadras Do campo Ali Da areia Quanto fora Também O entrosamento De vocês É algo Bacana De se ver Carinho De um pelo outro Também Aonde Foi Comigo Eu e quem Você Romário Ah cara O Romário Cara O Romário Cara Ele A gente se tornou Amigo Cara Desde Para tu ver Eu se tornei amigo Do Romário Comecei a conviver Assim De ter uma amizade Com o Romário Foi em 94 Cara 94 Quando ele Ele Estava Foi em 94 No final De 94 Se não me engano Ele estava Voltando Ele estava Foi campeão Do mundo Em 94 Foi lá Para o final No final Ali 95 95 Depois que ele Voltou Para o Flamengo Ele vinha jogar Muito futebol Aqui no Leme Onde eu moro E nessa época Poxa Eu cheguei A jogar uns Futebol Com ele Eu brincava Também A gente Apochava Amizade E aí A gente foi Tendo um vínculo Legal Até porque A gente Negros Fala assim Que eu pareço Com ele Um pouco Porque ele É baixinho Moreno Quando eu corto O cabelo E tal E realmente Tem uma semelhança Gente legal Entendeu E E aí A gente se tornou Amigo Cara E eu sempre Quando ele foi Para a seleção Então Pô cara Eu abracei ele Abracei ele Que eu quero dizer Pô cara Não é De moral de ninguém Mas tipo assim Eu sempre fui Um cara Que Sempre tive Tive um bom Preparo físico Sempre fui Velocista Eu sempre fui Velocista Então o que acontece Pô ali na praia Pô o Romário Chegou lá Cara Pô eu Não era só o Romário Eu quando cheguei Na seleção É Não é que Tipo assim Eu tinha que Eu tinha que correr Mais pros caras Mesmo Eu tinha que correr É maior satisfação Agora Quando surgia a brecha Eu fazia gol Eu guardava Sempre que o homem Fazia gol Corria Porque os caras Jogavam Até porque Eu sabia Que o momento Ia chegar E o Romário Quando chego Para a seleção Eu falei A mesma coisa Eu cheguei para ele Ele deve saber Cara Eu falei Pai Pode ir para lá Que eu vou correr Para você Se ele não fizesse Que era muito difícil Pô Eu ia fazer Não tinha jeito Mas Ali a gente Se tornou Uma amizade legal Uma coisa legal De raiz Mesmo Porque o cara Também é de raiz E toda vez Que eu Que eu posso Falar com ele Tipo Peço alguma coisa Para me dar Uma moral Alguma coisa Dentro da situação Ele me dá Uma moral legal Porque sabe O carinho Que a gente sente Um pelo outro Isso que é O mais importante Renan Só quero mandar Um abraço Aqui rapidinho Aqui no Facebook Alexandre Anki Também De dar a lista Também Nenão Pega o Anki Aqui rapaz E o Zébio Também está aqui Mandando uma boa noite Para a gente Cardoso Júlio César Edu 99 Boa noite Para todo mundo Vem que a resenha Está da hora E eu já vou te fazer Uma pergunta Aqui também Neném Como você disse Até hoje Oi Posso mandar um abraço Aqui para o amigo Aqui Agora Fica à vontade Vou mandar um abraço Aqui para o meu filho Jackson Que eu abracei Lá no Catar Vou mandar um abraço Aqui para o Eduzinho Fala Edu Meu parceiro Eu sou cruel Muito cruel Ele gosta Matava o Caio O Caio ficava para morrer Edu Um abraço também Para o meu filho Terapeuta Aqui do Duduzinho Fala Duduzinho Meu parceiro Tamo junto Irmão Aquele abraço Marco Pega essa dupla Em Búzio Deixa tudo acabar Que eu pego Essa dupla Fraca Qual foi Assim O momento Assim Eu sei que você tem muitos Porque como você falou Você quer O puxador E das resenhas Aí Das viagens E tudo Com a rapaziada Mas tem aquele momento Assim Cara Que foi Engraçadíssimo Mesmo Entre vocês Que você conta E até hoje A galera chora de rir Pô Tem vários Cara Tem vários Mas eu vou contar uma Porque eu já contei Algumas aí Em outras lives Eu vou contar uma Que Uma vez Cara Eu sempre Eu tinha Eu dava esse timorinho De chegar atrasado Assim Na hora de embarcar Para ir para o treino Ir para o jogo Assim As coisas assim Ali no hotel Nas viagens No hotel Aí Pô Teve um campeonato Acho que foi Uma Copa América Lá em No Espírito Santo Na arena Sete horas Aí era eu Chegar atrasado Todo cara Que chegar Eu vou carimbar a mão Vou carimbar a mão Assim mesmo Carimbar a mão Aí Pô Aí chegou Pô Beija Toma Aí chegou Pô Rapaz O Sérgio Toma Toma Aí pô Tal Que não sei o que Aí pô Aí Chegar Pô Lê Vigildo Puta Merda Aí tipo assim Aí ninguém fala assim Aí quero ver Tu carimbar a mão Carimbar a mão Aí eu falei Pô Tu vai ver Tu vai ver O carimbar a mão Porra Cara Aí ele chega Aí pô O Júlio chega Chega por último Aí eu falo assim Léo Chega aqui Léo Ele chama de Léo Léo Chega aqui Aí O que que foi E ele pô Acordado Acordando né Pô A cara Porra Já como Aí eu chego aqui Léo Aí ele Me dá a mão aqui Pô Chega atrasado não Ele Cortando Aí ele deu Aí ele deu Uma porrada Mas assim Foi maneiro Cara Ele ficava rindo Pra caramba Rindo muito Pô Maestro Não vai chegar atrasado não Pô Esse carinho Ele me deu Um pés Cortado Vai Respeita o maestro Rapaz Mandando Boa noite Boa noite Mano do coração Tem alguém aí Faz claro Gabriel Marinho Tá ligado Conosso aqui Ele tá perguntando Aquela copa do mundo De fute de areia Que o Romário participou Teve ciúme do resto Da equipe Do baixinho Pergunta Gabriel Não Não Teve ciúme não Teve ciúme não Aquela galera ali Cara Eu vou te falar a verdade Porque naquela época Naquela época Aquela época Foi uma época Tão assim Vamos dizer assim Por isso que eu falo Aquela época Foi uma época Diferente O Romário Ele foi Na verdade Ele nunca vai ser O mais um Mas ele foi O mais um De profissionais Que ele foi ali Porque foram Vários profissionais Ali Portanto que Uma vez Disputou Eu não estava Em 99 O único título Que eu não estava Foi em 99 Do mundo Eu não estava Porque eu fui para a França O Marcelinho Carioca Disputou a Copa do Mundo E um outro Não lembro qual foi O outro O outro Foi Não sei Não lembro o outro Quem disputou Foi o Edmundo O outro E esse daí Esse daí Que entrou Em 2005 Que entrou Que entrou A FIFA Pô Pelo menos Eu não vi Eu não vi Infelizmente A gente não ganhou Aquela Copa Mas Faz parte Tanto que depois O Brasil Voltou a ganhar Mas Faz parte Aquilo ali É como Na gíria do futebol O Raio não cai duas vezes No mesmo lugar Caiu Infelizmente Caiu Naquele ano Mas Ninguém teve ciúme Do Romário Não Como eu te falei Se tiveram Eu não sei Mas que Todo mundo Abraçou o cara Porque o cara É porra O cara É porra É o Romário Claro né Era só o cara Falar em Romário Vocês parecem Um pouco Do jeito de ser Eu ouvi Só essa parte Você falou Que no futebol De areia E eu que disse De bola Você deu uma declaração Isso aí Eu sempre falei Eu não fico em cima Do burlão Ali na área Não teve igual a mim Na área na areia Não teve igual a mim Sinceramente É o Romário Gêmeo da área Lá no campo E eu aqui Na areia Fui gêmeo da areia Da área Na área Pode dizer Concordo Concordo Pernamente Concordo Pra fazer gol Ali dentro da área Ali Eu Graças a Deus Eu sempre tive Uma frieza Sempre tive Tive Visão De gol Poxa Se você Pôr ver Aí Cara Eu fiz gol De tudo quanto é tipo Mas Dentro da área Como você me fez A pergunta Lá dentro da área Eu sou O Romário O gol mais bonito Na sua carreira Que você Tem um que você fala Assim Isso aqui É totalmente Inesquecível Cara Ó Eu Eu sempre falo Que o gol mais bonito Que eu fiz Na areia Não foi nem No Bitsok Foi igual O Pelé Fez um gol No Ele Disse que tem um gol Que ele Foi o mais bonito Da carreira dele Mas não foi gravado Os caras montaram Mas ele é o Pelé Entendeu Só que tipo assim O gol que eu fiz Mais bonito Na areia Que o futebol de onze Pra mim O futebol de onze Que começou Depois que veio O Bitsok No futebol de onze Aqui Era igual o campo Cara Eu lotava Entendeu Então eu joguei Com os melhores No futebol de onze Só o próprio Júlio Tava fazendo uma live Que eu tava vendo agora Ele deu os primeiros passos Na praia Porque o Júlio Joga na praia Brincando Então Mas no Bitsok O gol que eu fiz Mais bonito Cara Eu tô até Vendo se eu recupero Esse gol Que se Deus quiser Eu vou lançar E pra mim Vai ser a maior felicidade Do mundo O gol mais bonito Que eu fiz no Bitsok Foi contra a Suíça Nós ganhamos Acho que Se eu não me engano De De quatro A um Eu não me lembro Cara Foi um gol Um gol Que Aqui Só pra te mostrar Aqui Tá vendo Aqui Foi doze A dois Doze a dois Tá vendo aqui Sim Sim Tá vendo Sim Tá dando Pra ver legal aqui O placar aqui Tá sublinhado Sim Tá top Doze a dois Não é Doze a dois Pô cara Eu fiz Sabe quantos gols Nesse jogo Foi a noite Esse jogo Eu fiz Seis gols Nesse jogo Seis Tá maluco E esse O gol mais bonito Foi desse Porque Foi o Pierre Que me deu a bola Inclusive Ele até Que me deu Essa matéria Todinha Foi o gol mais bonito Cara A área O Bitsok é pequeno Eu tava dentro da área E eu sempre Fiz isso aí Eu ficava Dentro da área E saia Pra ganhar campo Nessa que eu Tava dentro da área O goleiro aqui Eu saia aqui Na diagonal Quando eu saia na diagonal Isso fora da área Do Alphonse Rodrigo Fora da área Você não me viu nem mais Olha o dedo do neném Nem me vê mais Quando eu saia do cara Na balançada O Pierre jogou a bola Pra mim Só que eu dei uma olhadinha Pra trás O goleiro Eu vi o goleiro Vindo comigo Atrás Quando eu dei uma olhadinha Que eu saiu O goleiro saiu A bola do jeito Que ela veio No passe do Pierre Bem No passe bem feito Eu peguei Ela de bate e pronta Aqui assim Ela foi lá No outro ângulo De calcanhar Que isso Foi espetáculo Aquele gol ali Sinceramente Eu tinha que botar Aquele gol ali Um dia eu vou botar Que eu tô tentando Conseguir esse gol Porque eu vou botar Foi bicicleta Um gol bonito Que eu vi Foi até do O Bruno Xavier Que ele deu Terrençol Esse aí Foi um golaço Mas Isso tudo Esse gol Foi a maneira Que eu fiz Foi de calcanhar Eu olhei de costas Inteligentemente E eu já tinha feito Isso aí Mas nunca consegui Na saída Eu bati E bate pronto Da batida Que ela foi No canto No canto direito Do goleiro No rosto Esse foi o gol Mais bonito Do espetáculo No dia que eu conseguir Esse gol Você vai ver Aí você vai falar Da maneira Que eu tô te explicando Nem se ele jogasse A louva Ele conseguia pegar A boa Nessa É o massagista Que eu tive Lá no Catar Meu parceiro De seleção Só para ele Manezinho da Ilha Mais conhecido Como Manezinho da Ilha Florianópolis Fala Florianópolis Terra boa Anderson 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 Manezinho Agora conta Conta pra mim A sua experiência Lá no Catar Rapaz Eu sei que lá O negócio é top Como que foi Pô A experiência no Catar Foi a melhor possível Cara Eu já viajei o mundo Quase todo Graças a Deus Só tenho a agradecer A Deus Não posso reclamar De nada Só não ganhei dinheiro Mas o resto Pô Viajei o mundo todo Quase todo Quase todo Só gratidão Pelo esporte Que me levou Para o mundo todo Então isso foi bacana E o Catar Foi uma experiência Que na verdade Eu masquei o joelho Eu não ia parar De jogar futebol Foi ali que eu parei De jogar futebol Em 2010 Que eu parei Que na verdade Eu fui para o Catar Com um convite Fui treinador da seleção Por oito anos Foi o país Que mais me acolheu Foi o que me acolheu Oito anos Eu criei meus filhos Quase Lá Por estudo Inglês Falo inglês Colégios bons E a educação Você dá para criar Teu filho melhor Que não tenha Aquela violência Coisa boa Entendeu? Se eu não pudesse Eu tinha continuado Até hoje Devido a O projeto Ter acabado Eu tive que voltar Mas a experiência Foi boa E eu falo Todas as lábias Que nem Eu perdi Mais do que eu ganhei E minha vida Sempre foi vencer Mas ali Era um propósito De Deus Porque Eu não sabia Porque eu podia Até ter vindo Imbora Porque tinha hora Que eu falava Até para minha mulher Eu falei Pô, eu quero ir embora Porque, pô Ficar perdendo Os caras rindo Tipo assim Dez anos E tu também Fica a cabeça Assim Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Mas tipo, por quê? Pô, tu tomava De dez Os caras falavam Mas por quê? A cultura dos caras Pô, é outra Os caras não gostavam De treinar Tipo assim Pô, eu nunca tive Uma seleção firme Na mão Eu tive Caras do meu lado Compreendentes Me ajudaram Tanto no estreno Como na língua Então a gente juntou É isso que é o bacana Cara O cara É você Entender Não querer Falar que eu Sei tudo Não é isso Então tipo Eu passava Algumas coisas Que eu tinha Experiência E ele me passava A experiência dele Também da vivência Então isso é legal Isso serve até Para o futebol de campo Porque às vezes Eu vejo várias lives Até o Pedrinho Que é um amigo Que eu tenho Vejo que é um cara Inteligente Pô, ele Tipo bateu Nessa tecla Às vezes o cara Fez mestrado Fez faculdade E acho que é melhor Do que o cara Que jogou Há 50 anos No campo Não é por aí Eu acho que tem Espaço para todo mundo Tem muitos caras Que foram ex-jogadores E são grandes treinadores E tem uns Que não se deram bem Mas eu É É É Tanto da parte Do 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 Se Tiver Um Um Bom senso E um Querer ajudar o outro Com a sua ideia E com a ideia Do outro Eu acho Acho que a coisa Fica legal O pessoal aqui Parece que foi Cítio Parque Mandou aqui Você é o rei Das aradas É O cabrião Futebol clube A rapaziada Que fez uma live Solidária Show de bola Show de bola Aqui de fora Meus irmãos Também mandou um abraço Aqui Mandou um boa noite Para você Só Só um pouquinho Aqui Rodrigo Porque tem também Um recado ali Interessante Aí aqui Olha isso Laser Laser Evolútil Acho que É isso Assim mesmo Que fala Falou Que está Nos Estados Unidos Que tem você Como um espelho Como um exemplo E fala Que tem um projeto Social de Pinti Socker Deles Lá Nos Estados Unidos Olha só Que legal Legal É Laser Evolútil Legal Parabéns Qualquer dia Eu devo ir Nos Estados Unidos Lá para Julho Agosto Quem sabe A gente não pode Fazer alguma coisa Quer dizer Fazer uma visita Fazer uma clínica Valeu Grande abraço E sucesso Nesse projeto teu Tá bom irmão Grande abraço José Renato Parceiro Pedro Se for É o que eu estou pensando É ele mesmo Um cara que jogou Muita bola Renato O Anderson também O Anderson Catar Pediu Para contar uma história Você viu O recado dele Pô na Tailândia Natal Os árabes gostavam De fazer Pré-temporada Na Tailândia Dalvan e Rodrigo Então a gente ia para a Tailândia Ficava 15, 20 dias Lá A Tailândia foi um país Também que eu mais conheci Sete Em sete anos Eu conheci Sete Fui sete vezes Mais vezes Lá na Tailândia Porque lugar lindo Bonito Porra De fazer uma visita E lá Cara Os árabes gostavam Porque chegava de noite Eles queriam ir para Lá para Lá para o lugar Onde fica Os árabes Tomar tixas Ver 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 As massagens Então cara Você tinha que estar Pô Tem que estar de olho aberto Eu era treinador Então eu sempre Eu tinha que De vez em quando Dar umas travas Entendeu E eles Só como é que é Mas na Tailândia Eu gostava Das massagens Que na Tailândia Ele fez um curso Lá E lá O lugar de massagem Pô Nas pernas Mas isso Para quem Acha que é Uma coisa assim Fora do 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 que Eles pensam Aqui no Brasil Massagem Mas é Na rua É igual você Você ir tipo No centro da cidade E ter a escada De massagem Mas é um lugar Bem Bem limpinho Que você deita assim Todo mundo vendo Você dá uma massagem Aqui Mas uma coisa Bem legal Estruturada E barata Pô legal Legal Uma história bacana Ele está rindo ali Falou que é Gananá Me conta também Ele estava fazendo Vendo a chamada Da live de hoje Você fez um gol Rapaz E você foi lá Na TV Lá na câmera Ele falou assim Pra você Pai Eu sei que você Vai sair dessa Você pode contar também Aquele momento Ali foi um jogo Do master Da seleção Foi o primeiro Depois de muito tempo A gente reuniu Aquela galera Da antiga Isso foi lá Em Vitória No Espírito Santo E aí Cara É É Eu Pô Sempre Sempre Entrei no jogo Pensando em fazer gol E ali Tipo assim Parecia que eu estava Meio travado E o gol Não saía E o gol Não saía Os caras Me marcando O campo Pesado Também Aí Teve essa oportunidade Eu queria fazer um gol Justamente com o meu coroa Porque meu coroa Eu estava Naquela vez Eu ainda estava no Catar Eu fiz o gol Para ele Porque Meu pai Ele 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 sempre foi um cara ativo Aquela galera da seleção Todo mundo conheceu Meu pai Meu pai sempre foi Cara de beira de campo Beira de tudo Para falar Me gritar Me xingar Xingar os caras Quebratinho E sempre foi um parceiro Mesmo Sempre foi um cara Porra Gente boa Da melhor qualidade Como diz assim Malandro Coroa malandro Entendeu Aí tipo Porra cara Eu fiz o gol Para ele Sofrido Ainda bem que entrou Sofrido Aí Fiz a última Homenagem Para ele Cara Que ele não podia Estar vendo Que ele Meu pai Ele deixava de ir nos jogos Na tribuna Para querer ver o jogo Na televisão Para ver o comentário Do que os caras Iam falar para mim Entendeu Isso aí É uma Uma coisa Desculpa É uma coisa Que vocês não sabem Mas Ele deixava de ir Para ver o comentário Do De quem estava narrando Dos comentaristas Pô Aí ele chegava Pô Foi bem Modéstia a parte Graças a Deus Cara Eu sei Dificilmente Você me via mal Entendeu Ele apareceu Grande Seu Altair Grande Seu Altair O Júlio Negão Apareceu Ele Ele vai ter um dia De resposta Aquele dívida Que você deu nele Não vai Ele 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 Me ligou E tudo preocupado Falei Pô Ele não Pô Ele tem uma coisa Para soltar A minha Então Solta A minha Ô Júlio Ô Júlio Você chegou agora Na resenha aqui O bicho pegou Que a gente estava Já abordando Aqui O vídeo que o Renan Postou Essa semana Né Então Cara Se defenda Viu Quando quiser O espaço está aqui Para você A comentar Se tem alguma coisa Para falar Deixa eu defender Não Senão Ele não vai Parar de falar Mentira Aqui Dentro também Do Felipe Sobe ali Um pouquinho Tem um recado Do Felipe Ele também Rapaz Eu vi aqui Deixa eu ver Sobe Isso Vamos subir Aqui Aí ó Fala um pouco Sobre o Júnior Capacete E a importância Dele para o futebol De arena Felipe Perguntando para você Sobre o Júnior O que é a importância Dele no futebol de arena Oi então Felipe Eu vi aqui Mais ou menos Aqui a tua pergunta Aqui cara Então Você Rápido O Júnior Foi Foi tudo Para a seleção Brasileira O Júnior Foi um cara Que O nome já diz tudo Foi um maestro Tanto na cabeça Como no campo E para E para Completar O Júnior Ele jogava Futebol de arena Para ele Tudo Era fácil Então O jogo dele Encaixava com a gente Porque ele jogava Não só o Júnior Como o Edinho Também Entendeu Mas O Júnior Foi o cara Que Que fez O negócio andar Entendeu Então Todo 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 Toda empresa Precisa de um De um De um líder E ele foi um líder Que Dispensa comentário Não só eu Como todos Aprenderam com ele Todos Quem passou Se você Não Não fosse Pelo Pelo Certo Ali Estava Fora Cara Então Só que Para jogar Com ele Tinha que ter Personalidade Coragem Coragem Com você Ter atitude Não era só Também Pô E fora de campo Também Você tinha que ser Um cara Correto Porque senão Porque senão Não jogava Com ele Não Eu Falo por mim Aprendi Muito Com ele Poxa Sou Grato E temos Uma amizade De pai Para filho Cara Isso aí Eu tenho Uma intimidade Com ele Bacana De carinho De amor Entendeu Isso que é O mais importante Beleza O senhor Está respondido O Jô Negão Continua falando Aqui Você tributou Para trás Não foi nada Disso Que você está falando E que o tributo Foi para trás Sabe por que ele Fala isso Sabe por que ele Fala É porque Ele realmente Foi um grande Jogador Mas ele Pô Cara Ele foi Grosso Mas todo o time Tem que ter um O que você fala Compreenda Eu vou falar o que Eu vou falar o que Ele está falando Isso Lá Volto a te falar Está lá Eu não Vou ficar falando Uma coisa Se não está Está passada onde Está na onde Está no baú Baú do Globo Esporte É Depois Vamos mandar Lá Para o Baú Para a gente Fechar Abraço Aí Segate Fala lá Com o Souza O urso Dá uma força Para ele Pronto Neném Que prazer Falar com você Hoje aqui Amigo Espero que a gente Tenha mais oportunidade De estar batendo Esse papo Você contando histórias Incríveis Que você viveu Hoje a galera Conheceu Principalmente o público Mais jovem Conheceu de verdade O que o Neném Representa Para o futebol de campo Para o beat soccer Também E muito sucesso Para você Para você Para você Na sua jornada Hoje você está Movimentando alguma coisa No ramo Ou está fazendo outras coisas Neném Não Eu não Eu Poxa Eu estou Estou fazendo um projeto Quer dizer Estou fazendo um projetozinho Do Leje Do Tissot Leje Robertinho Benjamin E entre outros Entendeu O que a gente está fazendo aí Só que infelizmente A pandemia Deu uma parada No nosso projeto Mas a gente vai vir Voltar com força Para a gente poder jogar Em outros estados Inclusive até Até um amigo Que eu dei o projeto Aí de Juiz de Fora Que eu esqueci o nome dele Mas Vamos deixar a mão de Deus E Eu tenho Eu tenho Minha pelada De Que eu faço Um evento Todo Todo final do ano Um evento meu Todo aqui no Leme Um projeto Que eu tenho Um campo aqui Bacana Que só joga os melhores E E Vamos É Ver outras coisas Para o futuramente Treinador Eu posso ser treinador Mas É Isso aí A gente vai vendo Vai vendo Para a frente Entendeu Tem que ser uma coisa legal Para a gente não Bater com a corda na cara Entendeu Com a cara na corda Também quero te parabenizar Vim que você é bem querido Entre Os jogadores Ali Só um pouco Jogadores Que permanecem Com essa amizade Forte Rodrigo Isso aí é uma coisa Que eu vou Ser rápido Eu sempre fui um cara Porvão Sempre fui um cara Alegre Autêntico Sempre Eu falo assim A real Cara a cara Entendeu Então As pessoas gostam de mim Da minha maneira Do jeito que eu sou Eu não fico Fazendo nada Para agradar Assim ninguém Então eu sempre fui assim Se você não me viu Ou já viu Algumas coisas Eu sempre fui um cara Alegre Divertido Eu sempre fui povão Então graças a Deus O que eu deixei De legado De história Foi essas amizades Do campo Dos anos 90 Que só tinha fera E dos caras Que também estão vindo agora Então porque É gratificante Você chegar Os caras Daqui do Rio Todo mundo me conhece E saber Que tu chega Cheguei no Catar uma vez Contar uma história rápida O Juninho Pernambucano Me viu E o povo falou Pô Caraca Eu cansei de te ver De jogar Para mim Eu sou teu fã E tal Aquela coisa Pô Tu não sei Sabe Aí fica assim Caraca Juninho Pernambucano O cara Joga Eu estou ficando Só um Juninho Pernambucano O povo de Jauma Os caras E são os outros Que moram aqui no Rio São os caras Também Da minha Da minha Como é que se diz Da minha Mesma vibe Entendeu Da mesma vibe A gente são Lá de trás Então a gente fala Mesma língua Então Não tem mais 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 Entendeu E graças Falar Edmundo Esses caras Era a maior questão Joguei com Edmundo No Rio Também E a gente É pro pau Também E fora as peladas A gente jogava Pro fora Entendeu Que me convidavam Então isso aí Pô Não tem E outros E outros Gratificantes Isso que Não é pra qualquer um Não Não é pra qualquer um A gente está Com um desafio Aqui A gente pede A galera Pra estar Tanto aqui No estúdio Que gravam Conosco Quanto os nossos Convidados A live A gente sempre Pede Pra estar Indicando mais um Pra que a gente Posso estar Pra trás Fazendo contato Pra estar Participando Conosco Seja no estúdio Seja em live E aí Eu queria ver Com você Já aproveitava E fazer um pedido Você nos ajuda Na ponte Pra o próximo convidado Aqui Eu já imagino Que você vai falar Aí Mas Eu queria que você Vou indicar Sabe quem Pra gente fazer O contato Pra estar Batando papo Conosco Na nossa Próxima live Aqui Eu vou indicar Eu vou indicar Sabe quem Eu vou indicar O Benjamin Vou indicar O Benjamin Porque o negão Ele já está fazendo 50 mil lives Mas Também Entendeu Faz com ele Mas vou indicar O Benjamin Aqui Não tem Ciúme Não tem nada Mas vou indicar O Benjamin Ajudar Pra a gente Fazer esse contato Pra que Nosso próximo convidado Aqui Seja o Benjamin Então Beleza Beleza Irmão Tamo junto Irmão Muito obrigado Por tudo Só Redefir O que eu te falei Em novembro Foi dezembro Dia 14 de dezembro Aqui em Juiz de Fora Você é um fenômeno Dentro e fora Das quatro linhas E eu Realizei O meu sonho De estar conversando Com o cara Que eu sempre Vim jogar E sempre respeitei Muito sucesso Na sua jornada Pra você Pra sua família E Deus te abençoe Sempre Estamos à disposição Do amigo Viu Falou Dalvan Rodrigo Muito obrigado Pelas palavras Sempre À disposição Aqui Foi muito bom Participar com você Espero que Dese Tchau 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 Tchau